Já pensou qual é o maior obstáculo para que a inconsciência tome conta do planeta? Já pensou qual o maior obstáculo para a paz global? Já pensou então qual o maior objetivo do governo oculto? Aquecimento global? Longe. Chipar a população? Já estamos. Controlar a mídia? Já controlo. Tirar o poder de concentração e foco da população através de conteúdos dopaminérgicos cada vez mais rápidos daqueles que passa, 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 passa. Sim, sim, sim. Isso tudo já faz parte de um plano maior. Então eu vou te contar qual é esse plano maior. O plano é afastar. Calma, calma, calma. Eu sei que vocês não vão acreditar de primeira, tá? E isso, sim, é sinal de que o plano pode estar dando certo. Mas o único objetivo dos espíritos que não podem permanecer no planeta de regeneração se a Terra evoluir é apagar a memória de Jesus. Porque o único objetivo dos espíritos que não podem permanecer no planeta de regeneração se a Terra evoluir é apagar a memória de Jesus. E vocês vão ver no vídeo de hoje e passarão a notar na vida que isso, sim, está em toda parte. E por que que essa memória é assim tão importante para estabelecer um mundo de regeneração e de paz. Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Pava Responde, o quadro que você pode ver se você deixa aqui embaixo nos comentários. Pois é, pessoal, porque Jesus, além de governador do Sistema Solar, dentre outros sistemas, ele não é um ser ou uma pessoa como nós podemos aqui imaginar. Ele é em si o códex do mecanismo de funcionamento do universo. Ele não é uma pessoa, mas sim toda a dinâmica de funcionamento universal. A sua moral de paz é o caminho através do universo de paz. As suas propostas fazem com que as ações escolhidas dos indivíduos gerem uma sociedade pacífica de colaboração, de fraternidade, inclusive cósmica. E sem a forma de agir que ele exemplificou, sem o norte que ele trouxe, cairíamos nas ilusões do ego e, posteriormente, tendo que arcar com o resultado que o universo nos daria de uma realidade não tão elevada. Ele é o ponto de referência máxima de uma sociedade baseada na fraternidade em alinhamento com o funcionamento do universo. E todas as frases e palavras que nós temos dele hoje mostram este caminho. Um caminho onde, ao recebermos o feedback cósmico daquela ação, traria benevolência, paz, opulência. Eu sei que as maiores guerras do planeta são santas, mas é justamente por ignorar os conceitos trazidos por este ser, que é a vidense, que é o modus operandi do universo, e não uma pessoa como a que nós acreditamos. Muitos falam sobre a segunda volta deste ser, e a segunda volta dele, quero dizer que já está aqui, porque a primeira volta vinda dele é física. A segunda vem através da compreensão dele e a colocação da ação dele em nós, através da fraternidade, ou seja, ele passará a existir, não de uma forma física limitada, que vai morrer de novo, mas ele passará a existir. É a segunda e verdadeira vinda e maior vinda dele. Ele viver é a verdade viratona, ele é a verdade. Ele é o caminho através do cosmos universal, ele é a vida em si. Ele nos mostrou como a vida opera, como a vida é, porque a vida é. E sem esse norte dele, ou com isso distorcido, nós perderíamos a única chave de gerar realidades pacíficas e de união. Logo, o serviço das trevas, com o intuito de permanência nesse planeta, depende que a moral do planeta não se eleve. Logo, a maior ameaça é a moral elevada. Logo, a maior ameaça é absolutamente tudo que Cristo trouxe e deixou. As noções que ele nos traz. A paz, a noção de fraternidade, que a gente encontra em todos os exemplos dele, quando aqui ele esteve pela primeira vez. Logo, todos os esforços são para apagar, mistificar ou distorcer as ações dele. Como exemplifica o mentor Oikinas, Neste vídeo, a partir da canalização do médium Jordalei dos Santos, que vou colocar agora para a gente assistir. Se gostar desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal. E naquele período que nós vamos ter agora até 2030, que um milhão de espíritos inconvertíveis ao mal, mais uma vez, ou seja, já não correm mais o risco de cair nos enganos que estão encarnando no mundo, vai dar um belo auxílio e muitos serão aqui no Brasil. Vai. Alguns serão aqui no Brasil. Alguns muitos. Alguns muitos. Meu filho, hoje, nós temos encontrado, na verdade, nós, espíritos, não. Nós, humanidade encarnada, sim. Muitos desvios de olhares. Veja que tudo o que ocorre neste sistema solar é sobre a orientação de Jesus e nem mais um outro espírito. Tudo o que aqui se passa, se comunica, é com autorização de Jesus. não se trata do governador do orbe, mas o governador do nosso sistema solar. Diante disso, continua um movimento muito intenso de diminuir a presença e a força deste ser. surgindo nomes diferentes. E a espiritualidade tem usado muito isso pelo deslumbramento de inúmeros trabalhadores mediúnicos. Então, falamos das canalidades adversas em nomes de grandes espíritos semeando as calamidades. falamos de inúmeras manifestações aonde busca o conhecimento externo do nosso sistema. Enquanto que a grande maioria de todos estes pontos estes pontos das quais imaginamos serem superiores e evoluídos buscam a orientação em Jesus. Ainda desconhecemos este ser que humildemente transitou junto a nós em solo terreno com humildade e com simplicidade. É por esse sentido, meu filho, que as catástrofes planejadas, imaginadas não fazem sentido. E veja este ser cuidando e amparando para que fosse o Brasil, sim, pátria do evangelho e coração do mundo, ele coloca e organiza este planeta, esta pátria, perdoe-me, no centro de uma placa tectônica. Poderia estar dividida o país entre placas, mas não. Ele vai e coloca a formação geográfica, dando a possibilidade de inúmeros recursos no centro de uma placa tectônica. Para que as interpéries da natureza, para que os movimentos das forças pudessem estar sempre preservando. Jesus, independente das tuas escolhas, dos teus caminhos atuais, te abandonará. Jamais virará o rosto ou te julgará como joio ou como trigo, afastando-o da transformação. Pelo contrário, aqueles que se perderem tenham a certeza que mais do que nunca estarão envolvidos pelos braços fraternos deste ser que é puro amor. Pantenhamos sempre vivo a moral mais elevada possível, porque assim é o caminho que nos leva para os mundos cada vez mais maravilhosos, em harmonia conosco, porque a vida nos mostra a nós mesmos. Se nós somos bons, se nós somos bons conosco, se nós agimos de acordo com o universo, o universo nos dá em feedback o retorno de paz e de alegria. É isso que ele veio nos mostrar. Então, saibam que essa é a maior ameaça que as trevas querem trazer e, claro, que elas não conseguirão, mas passem a notar como isso pode passar a estar em todos os lugares, em todos os cantinhos, na grande mídia, em muitos filmes, séries, novelas, na verdade, já vem sendo assim desde muito tempo. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, seus comentários, e nós nos vemos nos próximos. Aperte esse botão para se inscrever. Um grande abraço e até mais! Tchau, 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 tchau! E aí, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau, tchau! E aí, tchau, 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 tchau!